Oi gente! E hoje é segunda-feira! Ontem eu tentei gravar vlog pra vocês, a gente foi no shopping, a gente passeou Só que aí eu pedi pro meu excelentíssimo pegar a câmera Só que aí ele pega a câmera, a bateria e esquece do cartão de memória E o meu celular tava acabando a bateria e não consegui gravar pra vocês Então hoje é segunda-feira pra vocês verem como aqui tudo é em tempo real Não consigo deixar vídeo gravado pra vocês Eu até tento, mas eu não consigo Mas enfim... É nada gente, é culpa dela, ela que não pegou, ela que não pegou Mas enfim, chegou uma caixinha muito especial aqui em casa E eu vou dar pro Miguel agora pra ele abrir, porque é pra ele! Mamãe tem uma surpresa! Olha o que que chegou pra você! Que que é isso? Olha que lindo! Nossa! Aqui ó! Aqui ó! Água, mamãe! Abri? Vai te ajudar, peraí! Aqui ó, tem uma fita aqui! Aqui! Que que é isso? Peraí, meu papai, você não tem mais fita! Não! Que que é isso? Que que é isso? Olha, tem outra coisa aqui! Pra abrir! Pra abrir? E a mamãe aqui tá fingindo estar plena Mas no fundo, você tá pulando de alegria, né Miguel? O papai quase pirou junto com a mamãe! Nossa! Foi a estrela que mandou pra gente, pro Miguel na verdade, né? Oi Vanessa, de quantas lembranças boas sua infância foi feita? Muitas, não é mesmo? Olha aí como ele gosta, ó! Você gostou, Miguel? Agora ele é boa! Esse aqui ó! Nossa! Esse daí que eu tava falando pra você ontem! Que que você tava falando? Que eu tava falando que eu brincai de boneco! Era esse que você tinha? Nossa! Nossa! Esse mesmo! Eles lançaram de novo, ó! Nossa! Ei! Você gostou, meu amor? Fala obrigada, estrela! Olha, dá pra montar um cavalinho! Hihihi! Você conseguiu montar? Consegui! Aqui tem o negocinho, ó! É facinho de montar! É, né? Eu vou montar o outro agora, tá? Eu vou montar o outro agora, tá? E olha só que legal, gente! Que fica os bichinhos! Olha isso! Aqui é o cavalo! Aqui é o hipopótamo! 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 Aqui é a girafa! O elefante! Aqui é o cachorro! E é esse daqui, ó! Big Block! A gente tá aqui comendo manga agora! Sentados no chão! Não, né, Miguel? Hum... Que manga gostosa! Olha como ele tá engraçadinho hoje! Hispuda! Hipopótamo! ně! Hipopótamo! 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 pra mim que não tem que cortar o cabelo terminou de comer a manga terminou o e olha aqui o tamanho desse cabelo olha isso é um gracinha hoje conta para as pessoas uma piada e a mamãe meu amor o que que tinha nessa manga conta pra mim você ficou agitado depois com meu olha aqui o tamanho do cabelo dele é o pior que o cabelo dele vai crescendo e ele não toma forma tá vendo ele fica todo revolto né miguel você tem o cabelo igual da mamãe mamãe estava com saudade de você bebezinho não precisa de saudade você volta a ser um bebezinho e não conseguiu é eu vou falar oi para todo mundo o canal hoje mamãe deita aqui do lado da mamãe Dá um beijinho agora. Esse pé. Para de ser terrível. Eu vou morder. Deita aqui com a mamãe. Vem tirar uma sonequinha. Foi embora. Miguel. Miguel. Quem que tá aí atrás de você? Vamos passear? Pega o George. Agora viemos aqui na casa da vovó. O que que foi? Vai lá no meu Instagram e olha meu stories. A gente veio mesmo pra ver se tinha algum lugar pra cortar o cabelo do Miguel. Mas ele já estava fechado. Né Miguel? E o Miguel toda vez que ele vem aqui ele fica ali naquela janela brincando de carrinho. O que foi? O que foi? Muito pela maneira. Ele olhava. O que foi? 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 Miguel? Miguel. Vamos tomar banho? Vamos. Você já vira uma criança que enrola tanto pra tomar banho? Essa criança é o Miguel. Isso aí é um babador que você nunca usou na sua vida. E ele gostava antes de tomar banho, né mamãe? Lembra? Era falado de tomar banho e você ia correndo pra tomar banho. É. Agora tá na fase do menino rebelde. O papai tá varrendo na cozinha. Hoje ele abriu essa gaveta aqui, ó. Ele tirou todas as colheres e levou pra sala. Tô varrendo? Tô varrendo? Tó. Lembra que seu pai varra, porque seu pai é desses. Varre tudo. Já imaginou o Miguel grande dando desculpa por que não tomar banho? Ele vai falar, não mamãe, eu ainda estou aqui só cinco minutinhos, mamãe. Eu já vou. Cinco minutinhos, mamãe. Ou ele vai falar assim, eu já tomei. Ai, nininha. Ai, nininha. Ó a Nina, girl. Pega a Nina. Girl, vamos filho. Olha onde que tá o seu negocinho do nariz e a mamãe procurando. Dá a mão pra mamãe, vamos tomar banho. Ó o gatinho, olha aqui pra mim. Gente, ele colocou o óculos sozinho. Cuidado. Ó, tem água dentro do chão. Você vai tomar água? De óculos escuro, tomando água? Devagar, filhinho. Agora eu tenho que pegar o pano pra limpar o chão. Colocar aquela musiquinha. Lê, 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 lê. E o óculos não caiu. Limpou tudo, a água? Limpou tudo, a água? Limpou? Limpou tudo, a água? 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 Legenda Adriana Zanotto